Encontros com Jesus O encontro da multidão faminta com o celeiro eterno Texto bíblico, Mateus 14, de 13 a 21 O texto diz que Jesus saiu com seus discípulos para um lugar deserto, mas a multidão percebendo que ele havia saído neste caminho, foi até onde ele estava, de tal modo que quando ele chegou lá a multidão já esperava. Jesus então passa o dia ensinando, pregando para aquela multidão, mas no final, quando o dia já estava terminando, ele percebe que a multidão precisa voltar para suas casas e a multidão não tinha o que comer. E então ele se vira para os seus discípulos e diz assim, dá-lhe voz de comer. Jesus estava passando a responsabilidade para os discípulos naquela hora, mas eles começam então a bater cabeça, a fazer cálculos, dizer que não tem dinheiro suficiente, não há lugar para comprar alimento, enfim. Mas Jesus não desistiu da indagação, da responsabilidade, dá-lhe voz de comer. O que podemos aprender aqui desse encontro? Porque o que Jesus vai fazer é usar cinco pães e alguns peixinhos que tinha de um adolescente lá. E Jesus vai então tomar esses pães e esses peixes e multiplicar e alimentar uma multidão de mais de cinco mil pessoas. Cinco pães e dois peixinhos. O que podemos aprender daqui? Primeiro, nós podemos aprender que para que milagres aconteçam, nós precisamos enfrentar as dificuldades. E ali nós vemos várias dificuldades. O local era deserto, o horário já era tarde, não havia lugar para comprar as coisas, os recursos financeiros não eram suficientes, tudo isso eram dificuldades. E os discípulos viram isso e reconheceram isso diante de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos, se queremos ver o agir de Deus, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Nós precisamos entender que cada um de nós no reino de Deus pode fazer algo para apoiar a obra, para apoiar o outro. Nós somos gente que cuida de gente. Nós somos gente que se complementa um ao outro. E foi exatamente isso que eles fizeram. Quando Jesus disse, dá-lhe voz de comer, um logo indagou onde nós vamos comprar pão. E o outro disse, olha, 200 denários não é suficiente. E aí um outro vai e encontra um garoto e diz, tem aqui um garotinho que tem cinco pães e dois peixinhos. Cada um foi fazendo algo, embora estivessem batendo cabeça com as suas impossibilidades, mas eles todos se fizeram ativos no processo. No reino de Deus há lugar para todos e todos nós precisamos fazer algo, porque Deus nos deu dons para isso. Não há ninguém que não possa fazer algo no reino de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos saber usar os recursos disponíveis. O que eles fizeram? Eles não esperaram algo cair do céu, eles não esperaram algo magnífico de fora, eles usaram os recursos que tinham. E os recursos que eles tinham eram simplesmente o lanche daquele garoto. Mas eles colocaram isso na mão de Jesus e colocado na mão de Jesus, isso se tornou algo que multiplicou-se. Mas também é preciso que a gente reconheça as limitações. Quando trabalhamos com o Senhor e trabalhamos para o Senhor, nós precisamos entender que o celeiro inesgotável é Ele, que o pão da vida é Ele, que a água da vida é Ele, que a luz do mundo é Ele. Nós só somos instrumentos. Então nós precisamos reconhecer que somos limitados, mas em Deus temos todos os recursos necessários, tudo aquilo que precisamos está nele. Nós só precisamos reconhecer a nossa limitação e depender dEle. E os discípulos fizeram exatamente isso. Eles reconheceram. Senhor, não temos dinheiro suficiente. Mesmo que a gente tivesse 200 denários, não daria para alimentar tanta gente. Eles reconheceram isso. E a gente também precisa reconhecer. Aprenda a reconhecer e a depender do Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a colocar nas mãos do Senhor o que você tem, mesmo que seja só cinco. Cinco pães e dois peixinhos. Põe na mão do Senhor. Que Ele abençoe você. Que Ele abençoe a sua família.